A gente ouve muito falar que os Estados Unidos são um país muito alinhado com Israel. Do ponto de vista do governo, até segue sendo, apesar da pressão do presidente Joe Biden para que Netanyahu acabe com a guerra. Mas dentro da sociedade, parece que as coisas mudaram de figura. O antissemitismo cresceu e as gerações mais jovens estão cada vez mais hostis a Israel e até aos judeus. Eu sou Inísio Efraim, sou jornalista, e esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou o João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo dos conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Nossa convidada hoje é uma conhecida do nosso público, falando da Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, que foi apresentadora aqui do podcast durante um bom tempo. Ela mora nos Estados Unidos, em Boston, e tem vivenciado essa mudança na sociedade norte-americana desde o dia 7 de outubro. Malca, seja muito bem-vindo aqui de volta, Eu Eu Com Isso. Ai, obrigada, gente. Estou me sentindo em casa, estando de volta. Bom, para começar, acho que a gente pode dar um passo atrás e olhar antes do 7 de outubro. Como que estava sendo a sua vivência judaica em Boston? E como você acha que essa experiência, dessa vivência, se diferencia do que você viveu por tantos anos aqui no Brasil? Vamos lá. Eu já estou aqui em Boston já fazem dois anos e meio, com muitas diferenças. Eu moro na Moethe House de Cambridge e eu estou justamente no meio entre Harvard e MIT, que é onde vocês já sabem que o negócio está pegando fogo. Chegaremos nesse assunto, inclusive. Chegaremos nesse assunto. Mas não só isso, eu sinto que a comunidade aqui de Boston é uma comunidade bastante diversa. Não existem muitas picuinhas entre comunidades. Eu tenho uma federação muito, muito grande, muito forte, que está envolvida em todos os tipos de projetos e iniciativas que a comunidade esteja envolvida. Eu acho que a gente não tem muito um filtro aqui que a gente costuma ter no Brasil, que é a questão, ah, sua mãe é judia, sua mãe não é judia, qual que é a sua procedência judaica. Eu acho que aqui, nesse sentido, assim, você se diz judeu, você entra em qualquer lugar, você é bem recebido em qualquer lugar. Eu acho que, assim, é um volume, né? É uma questão de volume. Então eu sinto que tem oportunidade e funciona, oportunidade para todo mundo explorar da maneira que eles mais quiserem. Eu acho que de highlights, assim, a gente, há um ano mais ou menos aqui em Boston, a gente tem a Lair House, que é uma taverna judaica. É um espaço cultural de estudo. Para quem quiser ir tomar uma cerveja e estudar judaísmo, agora a gente tem um bar para isso. E é um lugar super especial e que tem altas programações. Então, para mim, é uma vida judaica muito rica, assim, com muitas opções. Acho que minha grande diferença em relação ao Brasil é essa falta de preconceito. Eu acho que cada um aqui está cuidando da sua vida. E eu acho que essa é a maneira mais saudável de se levar uma comunidade judaica tão grande. O que mudou, né, aí, enfim, para você, ou até mesmo na sua comunidade, com a comunidade grande, como você falou, desde o dia 7 de outubro? Teve alguma coisa que te impactou, assim? Quais foram as mudanças que você sofreu aí a partir desse dia? Eu acho que são... Eu acho que eu vejo novos movimentos dentro da comunidade judaica. Acho que teve, quando o 7 de outubro aconteceu, foi uma resposta imediata, assim, da federação. Acho que era assim, ratorar, né, o dia que aconteceram os ataques. E a gente conseguiu, a gente não estava lá. Eu acho que eu não tinha estrutura emocional para estar numa passeata para o Israel naquele exato momento. Mas houve uma reação quase imediata por parte da comunidade de doações, de organizar coisas que precisam ser levadas para Israel, de espaços de suporte e ajuda. E eu sinto que naquele momento a comunidade realmente se juntou bastante para se suportar e para se apoiar dentro desse processo. Acho que, além disso, acho que tem uma coisa que eu estando em Boston é uma coisa bastante específica, porque é um espaço muito progressista e cheio de estudantes. Então, essa questão, jovens bastante envolvidos dentro dos problemas do conflito, foi diferente, foi algo que eu nunca imaginei. Ao mesmo tempo que a gente já tinha... A comunidade judaica estava se estruturando para dar mais suporte a Israel, você também já tinha áreas dentro das diferentes universidades aqui de Boston, falando, de alguma maneira, justificando o que tinha acontecido no 7 de outubro, utilizando palavras como descolonização, e de alguma maneira celebrando o que o Hamas tinha feito, que foi uma tragédia. E eu acho que esse foi o principal embate que começou logo de cara depois do 7 de outubro. A comunidade judaica estava se mobilizando, porém as universidades e todo esse espaço para a Palestina se mobilizou muito rápido. Você conseguiu enxergar uma escalada em agressividade muito, muito rápida. E isso, para mim, foi extremamente impressionante. Acho que a virada que a gente teve com as mídias sociais dentro dessa nova fase do conflito árabes israelense foi muito grande. Então, você via grupos, tanto presenciais quanto online, indo para uma escalada de agressividade realmente impressionante. Acho que essa parte foi bastante assustadora. É, e bom, acho que assustadora é uma palavra que a gente vai, talvez, usar e sentir bastante a partir daqui, porque teve uma matéria do JTA, a Jewish Telegraph Agency, que é do dia 18 de dezembro, que dizia o seguinte, abre aspas, centenas de sinagogas e instituições judaicas nos Estados Unidos receberam ameaças de bomba por e-mail no último fim de semana, numa aceleração substancial de uma onda de ameaças fraudulentas que durou meses, fecha aspas. Então, você falou muito do simbólico, né, de apoio da comunidade judaica, redes de apoio, mobilização das redes sociais, mas para além do simbólico, essa situação desde o começo da guerra, você tem sentido que tem piorado no sentido da prática de violência contra judeus, na prática de discurso de ódio, que também está dentro do simbólico, mas que a gente está vendo extrapolar o simbólico, né, de certa maneira, não, de muitas maneiras. Você, pessoalmente, está assustada? Esse talvez seja o momento que você se sente menos, não sei, segura desde que você foi para aí enquanto judia? Eu até puxei alguns dados, assim, pensando nisso, tá? A ADL, que é a Anti-Defamation League aqui dos Estados Unidos, né, é a liga antidefamatória. Eles falam que até agora, assim, desde, sei lá, 7 de outubro a 7 de dezembro, se eu não me engano, a gente teve um aumento de 337% em casos de antissemitismo, sendo 40 casos de ataques físicos e 337 ataques de vandalismo. Esses números, obviamente, eles são muito, extremamente reais, e eu acho que encurralam bastante as pessoas. Acho que existe um cuidado maior com segurança, mas nada que comparasse, acho que, ao nível que a gente vive no Brasil, por exemplo. Eu achei bastante curioso que quando eu estava aí, início de, final de novembro, né, eu acho que eu fui à sinagoga, e a gente teve que passar, abre porta-mala, fecha porta-mala, olha o que tem dentro do carro. E isso é uma coisa que é totalmente fora da experiência americana. Para mim foi quase que esquisito voltar para essa sensação. Não porque eu nunca tivesse visto isso na vida, porque eu vi, eu cresci dessa maneira. Mas, aqui, eu acho que as pessoas ainda se sentem muito seguras em relação ao que está... Em relação a ser judeu nos Estados Unidos. Ainda são posições muito confortáveis. Mas o que eu acho que a comunidade americana está vivendo nesse momento é uma divergência entre o que é desconforto e o que é, de fato, perigoso. O que é borderline, alguém que vai te atacar na rua. Eu vejo amigos meus falando ah, eu não quero usar kipa na rua, não quero falar hebraico na rua, porque eu não quero chamar atenção. Porém, acho que as chances disso acontecerem também elas são baixas. Vamos lá, a gente tem mais de 2 milhões de judeus nos Estados Unidos e a gente está falando que houve 40 casos de ataques públicos. Se a gente colocar isso numa proporção, é uma proporção pequena. E você tem que, não sei, entrar numa loteria para que algo assim aconteça com você. Mas eu acho que justamente nesse momento a comunidade judaica está saindo dessa bolha que eles se consideravam muito seguros o tempo todo para se sentirem intimidados. E eu acho que isso está sendo um processo duríssimo para essa comunidade nesse momento. Porque não é parte do repertório de morar nos Estados Unidos ter esse medo constante, ou essa preocupação, ou esse cuidado na representação de ser judeu. Para mim, eu vejo muitas... Acho que tiveram muitas manifestações aí para a Palestina que realmente assustou bastante as pessoas, até pela quantidade de material antissemita que você tem nesse meio. Acho que a gente sabe que, enquanto você transita por meios antisionistas, é muito fácil você entrar em processos... Em processos, não. Em discursos antissemitas. É sempre uma linha muito, muito tênue entre as duas coisas. Então, acho que para o americano, que, num geral, já está meio afastado de Israel, já está... Isso já vem sendo algo posto na mesa há algum tempo, que o judeu americano está se sentindo cada vez mais separado de Israel, cada vez mais longe, cada vez menos identificado, baseado no governo que a gente tem em Israel hoje, baseado na ocupação, baseado em N coisas, né? Acho que o judeu americano, na verdade, 70% são democratas, ou seja, são muito... 75%, se eu não me engano, são a favor da solução para dois estados, são contra a ocupação. Israel tem sido cada vez mais um tema... Um tema delicado na cabeça do judeu americano. E eu acho que esse está sendo o momento de que as pessoas não sabem exatamente o que fazer com isso, né? As pessoas estão se sentindo bastante taxadas em relação... Se eu não tenho nenhuma relação com Israel, que isso é relativamente possível, eu acho que você pode ter uma experiência judaica nos Estados Unidos, que você não precisa de Israel ser uma parte tão grande da sua identidade, mas você pode passar a vida inteira sem ligar muito para Israel, mas nesse momento está todo mundo sempre colocado no mesmo balaio. Então, e isso tem juntado as pessoas de uma forma que antes não era tão imaginado do que ia acontecer. Faz sentido o que eu falei? Faz, faz. Eu acho que, na verdade, a gente tem falado muito sobre isso, das nossas percepções, das nossas vivências, de você ter que passar a sua ficha completa de militância, crenças e etc., para as pessoas não automaticamente te associarem a uma pessoa horrível porque você é judeu. Eu acho que o que você descreveu parece ser algo parecido. Ah, eu sou judeu, mas eu sou a favor de dois Estados, mas eu não sou contra a Palestina, mas eu sou contra a ocupação. E que isso, na verdade, é uma nova roupagem, na minha visão, do antissemitismo mesmo, que você tem que ficar se dando, se justificando demais, enquanto a única coisa que você falou é sobre a sua identidade, né? Ser judeu, que a gente entende, lógico, que é muito mais do que uma religião, mas que não deveria te colocar num quadradinho que embale tudo que os outros pensam sobre ser judeus, né? E eu acho interessante você estar falando sobre isso, porque a comunidade judaica, enfim, nos Estados Unidos, ela é gigantesca, mas tem um caráter predominantemente mais progressista, né? Como você falou, 75% democratas, mas também de linhas religiosas mais liberais, e que questionam muito mais o próprio judaísmo, o próprio sionismo, do que aqui no Brasil, até por ser uma comunidade muito menor. E mesmo assim, não adianta. E isso mostra como o antissemitismo é forte, né? Isso que a Anitta trouxe, né? Que você ter que dar suas carteiras, suas medalhas, de que mesmo você dando o seu histórico de militância, não adianta, né? As pessoas te desinvalidam, te desconstrói, te colocam num lugar totalmente injusto. Foi aquela conversa que a gente teve recentemente, né, Anitta? Que uma pessoa, um judeu negro, por exemplo, que na diáspora judaica, no Brasil, por exemplo, ou até mesmo nos Estados Unidos, sofre o racismo, sofre o racismo estrutural, violência policial, etc. Então, a partir do momento que ele é identificado como judeu, muitas vezes como sionista, ele passa a ser colocado de um lugar de colonizador, desconstrói toda a identidade dele, desconstrói não só a judeidade, mas muitas vezes a negritude, né? É colocado num lugar ali em comum para todos. Eu acho que não só isso, eu acho que essas pessoas estão sendo bastante forçadas. Essas pessoas que não têm um vínculo tão forte com Israel estão sendo forçadas a realmente reavaliar o que está acontecendo ao redor delas, né? Acho que isso tem forçado muito uma reavaliação para a gente entender onde eu gostaria que Israel estivesse, onde Israel está e como eu me relaciono com isso. E isso é difícil, gente. Eu acho que eu... Às vezes eu paro e penso, putz, eu cresci em movimento de veneno, a minha vida inteira e eu ouvi sobre... Meditar sobre a minha identidade judaica com Israel a minha vida inteira. Mas tem gente aqui que nunca teve que fazer isso. Eu acho que sionismo aqui não é uma questão tão embalada quanto é no Brasil. Porque eu acho que os judeus aqui se sentem extremamente confortáveis. Você pode viver uma vida judaica extremamente rica estando aqui. Você não precisa ir para Israel para fazer um programa para Israel e se capacitar a se capacitar ou explorar a sua identidade judaica. Você consegue fazer isso aqui de maneira muito fácil. Então, eu sinto que esse momento tem forçado as pessoas a reavaliar onde está a identidade delas, o que elas gostariam que Israel fosse, versus o que de fato... O que de fato é meu, o que é de Israel, versus o que é do contingente judaico no mundo. E é difícil. Não é uma situação fácil. É, mas tem uma questão que o outro, o antissemita, ele não desassocia também isso. Tanto que você vê ataques a instituições, a pessoa, símbolos judaicos que não tem ligação nenhuma com Israel. E acaba sofrendo esses ataques. Tem um pouco. Então, eu estudei na Boston University aqui. Foi pichado, algumas semanas atrás, um Free Palestine ao redor do Hillel, da universidade. Explica o que é Hillel, para quem não sabe. O Hillel, gente, é uma associação internacional que cuida da experiência judaica dentro dos campi, ao redor do mundo. Então, acho que a gente tem Hillel no Rio com algo um pouco separado, né, do que é o resto do mundo. Mas, aqui em si, Hillel geralmente é uma casa dentro do campus que você vai ter jantares de shabat, que você vai ter comida kasher, que você tem como se vincular com atividades e iniciativas judaicas durante o seu tempo na universidade. E aí, picharam, né, Free Palestine nesse espaço dentro da Boston University. E aí, você enxerga que, né, não existe uma dissociação entre o que é ser judeu e o que é ser pró ou contra a ocupação, né? Porque, no final, a gente foi... Estamos sendo pichados iguais, né? Por igual. Então, é falta de nuances de ambos os lados, né? E, falando nessa questão, né, da universidade, um episódio bastante marcante foi aquela audiência das três presidentes de grandes universidades norte-americanas na Câmara dos Deputados, as diretoras de Harvard, MIT e da UPenn, basicamente se recusaram a dizer que pregar pelo genocídio dos judeus era uma forma de assédio. Isso aí repercutiu de que forma nos Estados Unidos? Teve... Se falou muito de sair por aí? Foi muito grande, gente. Muito, muito grande. Mas, eu acho que tem uma coisa bem importante que quando a Anitta falou vamos gravar sobre isso, eu falei, putz, sim, eu gostaria de falar um pouco sobre isso que tem acontecido. As pessoas... Muitas pessoas ao meu redor colocaram, posicionaram esse episódio como algo preto no branco. E tem zero coisas de preto no branco essa audiência, tá, gente? O que acontece, tá? Quem liderou essa audiência, que foi a congressista Stefanik, que ela é de Nova York, ela não é judia, tem algo bastante interessante, tá? Gente, ela era de Harvard, ela era uma republicana de Harvard, e Harvard mandou ela embora do board da Kennedy School, que é a escola de administração pública, a partir do momento que ela estava... Ela estava fazendo... Ela estava se engajando com o movimento de fraude nas eleições e não queria aceitar que o Biden tinha sido eleito. Esse é o nível de ultradireita que a gente está falando da pessoa que estava liderando essas audiências do Congresso. O que a gente tem visto aqui, e aí, realmente, a gente tem que olhar um passo para frente, que a questão das universidades Ivy League, como as três que a gente entrou aqui discutindo, há algum tempo elas têm sido extremamente resistentes ao discurso republicano de ultradireita aqui nos Estados Unidos. O que essa audiência deu de oportunidade para o Partido Republicano foi cooptar a narrativa do antissemitismo para conseguir se defender dos múltiplos, múltiplos, múltiplos episódios nacionalistas, brancos, ultranacionalistas que a gente teve nos Estados Unidos, que, na verdade, geram a grande parte do antissemitismo aqui nos Estados Unidos, porque, ao mesmo tempo que o Trump foi eleito, gente, os incidentes com antissemitismo aumentaram. Então, não, o Partido Republicano não é a solução para questionar o que tem acontecido nos campos ou eles estão mais sujos do que pau de galinheiro, como a gente falaria. Eles estão tentando cooptar uma narrativa sobre defender judeus e aí você tem alguns grandes doadores de universidades que são relacionados ao Partido Republicano e pressionar as universidades contra o seu próprio discurso progressista que acontece ali dentro que eles não conseguem mais influenciar. Então, você consegue enxergar essa tentativa de invasão do Partido Republicano para conseguir igualar um pouco a sua própria imagem. Então, foi muito interessante ver essa audiência porque, no fim das contas, a congressista que estava ali liderando, ela queria... Ela estava partindo para a destruição, ela estava partindo pelo próprio azedo dela de ter sido mandada embora desse espaço. Mas, espaços à parte, as universidades estão tendo uma dificuldade terrível, terrível, de conseguir filtrar o discurso dentro do seu próprio espaço. Tem algumas coisas que eu acredito, tá? Eu não acho que a universidade tem que colocar qualquer tipo de visão. Ah, nossa, nós acreditamos nisso, nós acreditamos naquilo. A universidade, gente, é um fórum. A universidade é um espaço em que a gente debate e que a gente aprende e que a gente tem múltiplos interlocutores e que a gente precisa manter o discurso saudável nesses espaços. E eu acho que, nisso, eles estão falhando. Estão falhando terrivelmente. Porque eles não sabem como atingir essa nova geração que vê as coisas bastante preto no branco, né? O opressor e o oprimido. E como você coloca... Como você faz esses espaços um espaço saudável. Um espaço saudável. Porque nenhum estudante deveria estar se sentindo intimidado ou se sentindo pressionado. E aí a gente vai para aquele espaço do que é desconforto, o que é medo de fato. Porque o discurso tem escalado muito rápido para a direita, né? Não sei nem se para a direita. Acho que não para a direita. Mas para um lado extremo, né? Quando a gente usa as palavras genocídio, quando a gente usa expressões como do rio ao mar. E aí você... E aí é o papel da universidade conseguir... Conseguir... Não sei nem se a palavra é controlar, mas influenciar os alunos para que isso seja uma expressão saudável e aberta a intercâmbio de ideias. Eu acho que esse é o papel da universidade, acima de tudo. Ainda mais aqui nos Estados Unidos que a gente tem uma questão de free speech, né? De muito grande. De você poder... Até meio perigosa, né? De certa forma. É, é muito. É muito. E eu acho que essa é a questão das universidades. E é muito interessante que quando ela falou ah, não, o que vocês falariam de um grupo que estivesse falando genocídio aos judeus? Isso não aconteceu. Isso foi um momento hipotético. E o que aconteceu foi que a presidente de U-Pen acabou colocando ali uma resposta extremamente legalista quando ela tinha que estar respondendo a algo moral. era uma resposta... Era uma pergunta moral. Se você quer saber eu acredito que ela é antissemita. Não, eu não acredito que ela é antissemita, não. A presidente do MIT é a mesma coisa. Ela judia a presidente do MIT, gente. E falar que elas são antissemitas, as três delas, eu acho que... Eu acho que a gente está dando um tiro no pé, sabe? Um tiro no pé. Porque nesse momento a gente tinha que estar procurando novas maneiras para influenciar o discurso dos alunos para que seja algo mais saudável. É que ao mesmo tempo eu sinto que eu acho que uma comparação justa e que faz sentido é pensar se elas responderiam a mesma coisa se a gente estivesse falando de outra minoria, né? É meio complicado falar isso em relação aos Estados Unidos, mas tudo bem. É uma situação hipotética e eu acho que é importante você ter dito isso. Não foi algo que efetivamente aconteceu de gente pregando literalmente pelos genocídios dos judeus. Acho que tem a questão do rio ao mar que no fundo a minha interpretação quando se fala do rio ao mar é sim de, no mínimo, um apagamento de tudo que tem a ver com o judaísmo no espaço que hoje é Israel e nos territórios ocupados. Então, acho que tem aí talvez um fundo sim, mas que não é literal. Então, é importante você dizer que isso não aconteceu. Mas se ela tivesse perguntado, e acho que o histórico sobre quem é ela também é extremamente relevante, pregar pelo genocídio das pessoas negras é uma forma de assédio? e se alguém tivesse respondido depende, acho que esse escândalo teria sido muito maior fora da bolha, teria sido um escândalo generalizado e isso não aconteceu. A gente está falando aqui no IBE, né? Sim. Sobre os judeus que não contam, os judeus não contam, os judeus não contam. E você tem visto uma dificuldade enorme desses espaços. Então, Harvard tinha o rabino David Wolpe, que é um rabino super importante de Los Angeles, que tinha entrado num board para lutar contra o antissemitismo dentro de Harvard. Não foi muito bom, gente. Ele saiu. Porque as estruturas elas estão, elas são tão anti-Israel que é difícil você conseguir penetrar nisso. Se a saída dele foi boa ou foi ruim, acho que aí já não é do meu papel provar, comprovar isso. Existe uma dificuldade grande, ela está aí, só que foi mais uma armadilha de discurso que foi essa audiência do que de fato elas serem antissemitas. Eu concordo, acho que essa sua colocação é essencial, mas ao mesmo tempo não deveria ser mais fácil escapar. Acho que o meu questionamento, não para você, para a situação, deveria ser mais fácil de escapar e falar sim, gente, não dá para pregar genocídio de ninguém. Próxima pergunta. E não foi isso que aconteceu, então eu acho que isso, inclusive, não sei se você falou porque você leu a nossa newsletter que era exatamente sobre isso, a gente relacionou exatamente isso que aconteceu nesse congresso com os judeus, não contam, que é impressionante. Então é tudo uma armadilha, é muito ruim, a gente vê mais uma vez em mais um país a comunidade judaica sendo instrumentalizada pela extrema direita e Israel também sendo instrumentalizado pela extrema direita, mas deveria ser mais fácil, acho que é isso que é essa população. Deveria ser mais fácil, eu concordo 100%, e eu acho que é por isso que a, estou tentando lembrar o nome dela, a presidente de Yipan caiu e ela saiu com um vídeo depois, ela falou assim, eu fui orientada a falar de uma maneira legalista do que estava falando, ela é advogada, ela foi reitora do colégio, ai, da escola, da escola de direito, da Yipan, e ela colocou ali, eu nunca pregaria, eu nunca deixaria que isso acontecesse, eu não sou a favor disso de maneira alguma, mas eu falhei, ela falou com todas as letras, eu falhei, e aí estamos na situação que estamos. E um ponto que me chama a atenção na história que a Anitta colocou aí também, que é essa armadilha que algumas pessoas não têm essa percepção dessa instrumentalização que a extrema direita está fazendo dos judeus e de Israel o que está acontecendo, então no caso dessa deputada aí republicana e a relação que o partido republicano tem nos Estados Unidos com os setores mais nojentos, mais fascistas mesmo da extrema direita norte-americana, ele me lembra muito que a gente viveu aqui no Brasil nos últimos anos e os deputados que foram para o Brasil, alguns deputados brasileiros que foram representar, que foram para Israel nesse último mês e até a própria história do Milley, na Argentina, que se vê amigo de Israel e que se você for puxar a pivara, como dizem, tem relação com o neonazista mesmo, com o fascista, então de a gente tomar, eu sempre faço isso, um pouco de, pouco não, muito cuidado, que não é porque a pessoa defende Israel, não é porque a pessoa se diz amigo dos judeus, que elas de fato são amigos dos judeus, eu acho que isso que você trouxe, Malca, que eu acho que é um ponto importante, que as pessoas na verdade acabam usando os judeus, acabam usando Israel, para limpar a barra deles e se dizer, nós não somos nazistas, nós não somos racistas, nós não somos fascistas porque a gente gosta dos judeus, só que você não gosta, você instrumentaliza, e aí criou toda essa situação ali que é um bait, que é uma armadilha, que enfim, eu vejo muito isso na Argentina, no Brasil, esses paralelos aí de quem tem esse discurso, ao mesmo tempo como os setores da esquerda têm um discurso do rio ao mar, os setores da comunidade acabam achando que eles são nossos amigos nesse momento de tanta dor, de que a gente perdeu pessoas, amigos, então vamos se alinhar a eles, mas no final das contas eles não têm nada a ver com a gente, muito pelo contrário, só instrumentaliza não só o que nós somos, mas pior, instrumentaliza a nossa dor e a dor de quem está próximo da gente. Sim, eu acho que uma coisa que eu acabo vendo bastante, aqui em Boston a gente tem uma comunidade israelense bastante grande dentro dos espaços, tanto MIT quanto Harvard, a comunidade israelense tem sofrido muito, porque, primeiro, acho que o discurso da diáspora em relação a cessar fogo, em relação ao projeto de paz que a diáspora gostaria versus o que Israel está de fato pensando como cidadão está muito diferente, então, durante esses últimos meses o que eu senti foi os israelenses realmente se grudaram nesse momento, porque, um, acho que vários dos ataques são diretos a Israel, eu acho que judeus progressistas conseguem entender a nuance de, tipo, o que é meu e o que é de Israel, mas eles estão sendo questionados 100% do tempo, e é a dificuldade de ser israelense nesse momento, porque você precisa estar se justificando o tempo todo, e é exaustivo, exaustivo, é extremamente dolorido, então, você consegue enxergar que essas pessoas estão separadas do que a comunidade, o resto da comunidade se sente, e o resto, e mesmo o que a sociedade americana espera de Israel, especialmente em espaços progressistas, estou focando aqui exatamente em espaços progressistas, não estou falando de, ah, tipo, meio do nada, não, estou falando de duas aqui em Boston, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, que são espaços extremamente progressistas. É, e eu acho que é importante a gente entender a diferença da visão das pessoas por causa da vivência delas mesmo, né, porque a gente sabe que em Israel, os israelenses, todo mundo conhece alguém que morreu, alguém que foi sequestrado, alguém que perdeu sua casa, que perdeu sua história, que perdeu parentes, então, é óbvio que a gente tem que continuar falando sobre a paz, mas talvez não seja um momento que a gente possa cobrar essa empatia, sabe, dos outros, eu acho que os outros, assim, os israelenses e também os palestinos, é um momento que é bem difícil, até vou entrar num assunto que eu acho que tem bastante a ver, tem uma pesquisa feita pelo New York Times e pelo Senna College que mostra que 47% dos estadunidenses se descrevem como pró-Israel e 20% como pró-Palestina, e outros 13% disseram ser favoráveis aos dois e o restante não respondeu, mas o que chama mais atenção nessa pesquisa é que os palestinos têm uma vantagem no apoio entre os mais jovens e também entre eleitores democratas, então, dos entrevistados na faixa etária de 18 a 30 anos, 46% disseram ser pró-Palestina e 27% pró-Israel e 9% se descreveram favoráveis aos dois, o resto não respondeu. eu queria entender um pouco, eu queria ouvir de você, Malca, como você entende essa mudança em relação aos jovens, especialmente no momento em que as redes sociais têm tanta força na formação da opinião pública e também sobre essa dificuldade de ter empatia com o outro, de como assim você não é favorável aos dois, como assim 9% se dizem favoráveis aos dois, você não consegue ter a capacidade de olhar o outro, eu acho que isso é muito assustador e eu acho que os Estados Unidos são um bom retrato para falar sobre isso por causa do grande número da comunidade judaica por aí, eu queria te ouvir sobre isso. Eu acho que tem uma diferença aí muito interessante que eu vejo também nos altos e baixos que a gente teve com a mídia desde o início de outubro, acho que para mim o maior exemplo disso foi o que aconteceu com o New York Times que tinha acusado Israel de ter lançado uma bomba dentro de um hospital em Gaza e não foi a verdade e o New York Times teve que voltar atrás, que eu achei que para mim aqui pessoalmente como comunicóloga eu achei que foi algo ótimo que eles conseguiram ter a capacidade de pedir desculpa porque a grande maioria das vezes ninguém pede desculpa por nada, nem no Brasil nem nos Estados Unidos. Aqui a gente fala de discurso livre, de free speech e aí assim, é raro você pegar e parar uma situação e falar assim, não, erramos, erramos. Mas eu acho que isso fala um pouco de como a mídia tem transplantado esse problema na cabeça das pessoas, eu acho que as mídias sociais estão sendo um reduto de desinformação e de reestruturação do que está sendo contado para as pessoas numa maneira que eu acho que a gente nunca viu antes, a quantidade de vezes que eu vi as pessoas postando coisas completamente fora de contexto aqui tem sido enorme. e eu acho que a gente está falando de uma geração agora que é muito pró direitos humanos versus uma geração que lá atrás estão muito mais acostumadas a ouvir sobre as alianças americanas e falar, não, Israel é uma aliança americana e a gente não vai mexer nisso. E eu acho que está aí um momento que isso está começando a pegar muito dentro da identidade política dos judeus americanos, que é o Partido Democrata, tirando agora o Biden em sua grande maioria não sente que Israel deveria ser uma prioridade e aí é também porque a gente depende a gente como a gente colocar Israel depende dos Estados Unidos Israel depende dos Estados Unidos e aí eu acho que chega num ponto que é a incapacidade da política externa americana influenciar Israel para melhor eu acho que nesses últimos tempos o governo americano deixou meio que a boiada passar, sabe? Em relação ao que está acontecendo em Israel Ah, o Bibi está no poder há 13 anos e está tudo indo para o saco e a gente continua dando dinheiro para Israel tudo bem? Não está tudo bem esse dinheiro está indo para assentamento está indo para a continuidade da ocupação dentro dessa Jordânia e eu acho que eu acho que a relação dos jovens com Israel agora no momento eu acho que ela vai depender muito de que tipo de influência os Estados Unidos vai começar a gerar em cima de Israel e do governo porque vamos combinar que o que existe hoje no governo israelense é o pior que tem é o pior que tem então eu acho que se você eu acho que o que as pessoas acabam enxergando é estamos dando dinheiro para que Israel continue a ocupação para que continue um processo um governo terrível e a gente tem uma situação meio lá ser fera assim continuar dando dinheiro faz o que você quiser com dinheiro e beleza e eu acho que esse vai ser o grande problema eu acho que esse tem sido a dificuldade dos jovens americanos que a gente está falando aqui de se engajarem com o problema assim você anti Israel porque cara não dá e aí a gente volta para aquela situação do opressor e do oprimido opressor oprimido opressor oprimido e se o Trump ganhar isso só tende a piorar exato isso só tende a piorar então eu acho que tem um papel aí do governo americano que precisa ser feito que é como pressionar Israel estou tentando aqui entender a palavra não ser a empurrar o Bibi ou a gente pode a gente pode pensar em estimular líderes que preguem a paz ou a criação dos estados vamos colocar isso vamos colocar isso mas também manter algum tipo de controle sobre o dinheiro que está sendo dado porque o que o que eu acho que essa o que eu acho que essa população jovem hoje sente é que cara esse dinheiro está indo parar onde eles não gostariam que fosse parar e está um dinheiro que está apoiando um governo que eles odeiam e que eu também odeio acho que é importante esse apontamento que se faz e pensando na próxima eleição que a gente pode ter um cenário se o Trump foi eleito que pode incentivar ainda mais esse tipo de política que é o caminho oposto da paz uma solução de dois estados que seja e é prejudicial para ambos os povos então é muito importante esse apontamento que você faz e aí Malca aproveitando que esse é o nosso primeiro episódio do ano 2024 queria te ouvir sobre o que você deseja enquanto judia para esse ano que entra agora gente que pergunta incrível eu também não tenho resposta vamos lá eu acho que eu desejo para a comunidade judaica no geral e para Israel também um momento de reflexão interna sobre o que me faz judeu e como eu me relaciono com o estado de Israel acho que indo nessa conversa que a gente está falando que a gente está trazendo acho que está na hora da gente realmente estruturar como a gente se sente porque eu acho que a gente está sendo colocado ali no fogo muitas vezes e eu acho que é justamente nesse momento que a gente precisa de fato fazer uma uma reflexão sobre o que a gente gostaria que Israel fosse dar nuance às coisas acho que fazer uma autocrítica não é autocrítica do PT pode cortar essa parte mas acho que esse momento de autocrítica do que a gente gostaria que Israel fosse versus o que é e onde que eu me coloco em tudo isso qual a minha responsabilidade qual a minha conexão com isso é um momento de reflexão na minha opinião bom esse foi o nosso primeiro episódio de 2024 a gente conversou com a Ana Clara Buchmann também conhecida como Malca que vive em Boston e compartilhou com a gente essa experiência que ela tem vivido especialmente desde o dia 7 de outubro Malca que durante um bom tempo foi apresentadora que doeu com isso também então está em casa Malca muito obrigada pela sua participação e que seja um ano melhor para todos nós muito obrigada gente sempre bom sempre bom estar aqui com vocês Malca muito obrigado por estar aqui com a gente e se você quiser mandar uma mensagem para a gente aqui do eu com isso é só escrever para eu com isso arroba institutobrasilisrael.org o eu com isso está em diversas plataformas de áudio como Spotify Orelo Apple Podcast Google Podcast também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel e não esquece de seguir o Ibe nas redes sociais até quarta-feira que vem e não esquece